Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff se reúne agora de manhã às 10 horas aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. E à tarde, Dilma se reúne com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. E os candidatos selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção da Educação Profissional e Tecnológica, o SISU-TEC, têm até hoje para efetuar a matrícula na instituição em que foram aprovados. O resultado da primeira chamada está disponível na internet na página do SISU-TEC. E a divulgação da segunda chamada está prevista para 1º de abril. Mara Kenup, direto do Planalto.